Os motoristas que passam pelo centro de Valinhos devem redobrar a tensão, viu? É que um grupo diferente de agentes de trânsito está apertando a fiscalização e exigindo mais responsabilidade. E os condutores vão ter dificuldades para não aceitar as broncas. Isso porque os patrulheiros são crianças de 9 anos que já aprenderam as regras e até cobram os pais. O regime parece de quartel. Quem são elas? A resposta vem em coro. São crianças do ensino fundamental que vão para as ruas dar orientações de trânsito para os motoristas. Menores de 7 anos na cadeirinha, não falaram o telefone, é o Espírito Regional Vermelho. A Blitz da Polícia Militar agora tem a participação dos pequenos na fiscalização. Parte do programa Paz, Educação e Segurança da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito. Em 2011, 40 crianças receberam treinamento. Este ano, a quantidade mais que dobrou. A segunda turma é composta por outras 100. Além de ser mais prazeroso para todo mundo, eu acho que o cidadão, ele acaba ouvindo mais a criança do que os policiais hoje em dia que fazem a fiscalização. O treinamento que virou lição para sempre está na ponta da língua. A gente vai estar ensinando para eles que a gente tem que respeitar o trânsito, não falar no celular, parar na faixa, devagar na lombada. No dia a dia, chamam a atenção dos pais quando cometem deslizes na condução do veículo. Meu pai, às vezes, acelera muito. Eu falo que não pode andar, que tem que respeitar o limite de velocidade, não pode andar acima do que é permitido. Você já deu bronca no seu pai? De vez em quando, sim. Por quê? De vez em quando ele acelera e estaciona errado. Aí você chama atenção. Se de um lado eles ainda não têm idade para colocar em prática todo o conhecimento como motoristas, de outro, são cidadãos e podem aprender como andar de bicicleta e atravessar a rua com segurança. Uma mini cidade foi montada para que eles aprendam as regras de forma divertida, usando equipamentos e respeitando os sinais. As estatísticas mostram que a cada ano no país, 33 mil pessoas morrem no trânsito. Cerca de 400 mil ficam feridas ou inválidas. Conscientes desde cedo, essa nova geração tem a oportunidade de mudar o triste cenário. O Brasil tem apresentado um índice muito elevado de acidentes de trânsito e a gente quer levar isso, essa mensagem de um trânsito mais gentil, com mais respeito e a gente acredita que as crianças vão levar essa mensagem.